Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é um vídeo bem basiquinho, mas que vai trazer aí um super resultado na sua vida. Então, quem nunca aí se depilou ou se depilava com gilete ou se depila com gilete e tem as axilas tipo super muito escuras? Pois é, eu também me depilava com gilete e recentemente também eu voltei a me depilar com gilete e as minhas axilas voltaram a ficar bem escuras, tipo voltaram a ficar escuras. Agora, quando eu depilava com cera quente, as minhas axilas eram bem clarinhas e eu gravei um vídeo aqui no canal e eu disse que se esse vídeo batesse uma meta de like, eu ia trazer esse vídeo para o canal, como clarear as axilas e a virilha. Como vocês não pediram tanto, eu estou trazendo aqui para vocês uma receitinha bem básica, bem simplesona, que você chega aí na farmácia, compra, você não vai gastar mais que 4 reais, acho que bem menos, né? Eu moro em Salvador e quem mora em Salvador sabe que as coisas aqui são bem caras, então aí na cidade de vocês, vocês vão encontrar super barato, vai gastar bem menos de 5 reais, tenho certeza disso, tá amiga? Então, as minhas axilas voltaram a ficar escuras, porque sabe quando você está sem tempo? Aí você precisa depilar, porque você precisa pôr aquela blusa, aquela camiseta que vai mostrar suas axilas obviamente, né? Então, aí você faz o que? Você volta a depilar com a gilete, não tem jeito, né? E foi o que aconteceu, eu voltei a depilar com a gilete e eu notei as minhas axilas escurecerem novamente, então eu resolvi fazer o mesmo processo que eu estava fazendo antes de clarear as axilas. E para as meninas também que depilam a virilha com a gilete e que sempre está ali irritada e fica aquela região escura, né? Da virilha. Então, meninas, vou dar essa dica e podem ter certeza, vai clarear sim, tá? Anota aí o que vocês vão precisar. Bem basicão assim, você vai precisar de algo oxigenado, volume 10, bicarbonato de sódio, limão. Ah, e o algodão, né? Que todo mundo tem em casa. É bem simples, né? Menos de 5 reais ou não é? Falei que era. Eu comecei a ver, a clarear sim, em uma semana eu notei que deu uma super clareada, mas você vai começar a ver realmente o resultado depois de um mês, assim, entendeu? Até menos, dependendo do grau aí de como estejam as suas axilas ou a sua virilha. Agora, se você continuar depilando com a gilete e a gilete realmente te irrita, então você não vai ver tanto o resultado assim. Ou você muda de gilete, passa pra outra gilete, ou é a gilete mesmo que te faz ficar irritada, empolada e deixa a região das suas axilas ou virilha bem escura. Então, sério, para de depilar aí com o gilete, passa o depilar com a cera quente. Se vocês ainda não testaram a cera quente, testem aí. Então, bora lá pro vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês como fazer essa misturinha, que é bem simples, é apenas limão oxigenada e bicarbonato de sódio. Então, bora lá aprender. Então, gente, o que a gente vai precisar é de água oxigenada, volume 10, tá? Vai precisar do bicarbonato de sódio, que como eu sempre uso, tá sendo meio feio, eu coloquei aqui, mas aqui é bicarbonato de sódio, tá bom? Limão, aqui tem dois, eu acho que eu vou usar os dois, não sei. E de um recipiente com tampa, aqui tem dois, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que tem dois aqui. Esse daqui, ó, a tampa é simplesmente assim, ó. Ela não, sabe, tampa, mas só que não dura muito tempo nesse recipiente assim, ó. Ele não lacra, não. Ele só tampa assim e pronto. Então, ele dura muito pouco o produtinho aqui dentro e aí acaba ficando escuro. Então, quer dizer que não presta mais, né? Então, aí eu escolhi essa vasilhinha aqui, ó, que se vocês repararem, ó, ainda tem um pouquinho, tá meio desfocado a câmera, mas ignore, tá bom, gente? Tem um pouquinho ainda, tá vendo? Do produtinho aqui. E esse daqui, ó, de estampa, tem aquele... É até mais complicado de destampar, tá vendo? Se vocês tiverem uma vasilhinha dessa, melhor. Aqui já tem uma semana, só tem um pouquinho, eu vou lavar, vou jogar fora isso aqui. E ainda tá em uma consistência boa, tá vendo? Ainda fica bem clarinho. Se tivesse nesse daqui, uns dois dias já tava ruim. Então, por isso que tem que ser um desse daqui, ó, porque aí fica melhor pra vocês tamparem, tá bom? E agora vocês cortam os limões assim, ó, e espreme ele. Eu vou terminar de espremer esses limões aqui e volto com ele espremido pra vocês, tá? Aqui os limões já estão todos espremidos. Aí agora eu vou coar isso aqui em outro recipiente, porque tá com bagaço, ó, do limão. Tá meio desfocada a câmera, mas aqui tá com o bagaço do limão. Então, a gente vai ter que coar pra tirar todo o bagaço do limão. Agora a gente vai vir com a oxigenada. É mesmo no olhômetro assim, tá, gente? Não tem nenhuma quantidade certa pra colocar. Eu vou colocando. Aí eu cortei aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais. Agora a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a gente vai colocar o bicarbonato. E ele sobe, porque causa aquela, tipo, uma explosão assim, né? Então, você vai ter que ir colocando aos poucos. Tá vendo? Tem que ir colocando aos poucos, senão causa a maior bagunça mesmo. E agora eu vou ter que esperar toda essa bolha sair de cima, pra eu poder acrescentar mais bicarbonato. Eu coloco mais ou menos umas 3, 4 colheres dessas aqui. Vocês não podem colocar a colher de metal, tá? Eu tenho essa pazinha aqui, ó. Então, eu uso essa pazinha pra poder mexer e diluir um pouco mais, até sair toda aquela espuma, tá? Então, agora eu vou colocar a segunda colherzinha, tudo no olhômetro mesmo, ó. E você vai fazendo assim, ó, até sair toda a espuma de cima. Porque se você esperar ela sumir, não vai sumir tão cedo. Então, você tem que fazer, mexer assim, até poder ela sair. E pronto, agora a gente espera sumir a bolha, deixar um pouquinho só. Ela descansando aí, mais ou menos uns 3 minutos. E aí você já pode usar, tá? Saiu toda a espuma, tá vendo? Você pega o algodão. E ensopa ele bastante. Mas você vai tirar o excesso dele. Ó, deixa ele bem ensopadinho, assim. E aí você coloca nas suas axilas. Você passa nas suas axilas. E aí, como vocês podem ver, ó, as minhas axilas estão bem escoras por causa da gilete. Então, eu faço assim, ó. E com o algodão bem ensopadinho, eu passo. E vou esfregando, assim, pra poder sair toda a mancha que tem. Eu comecei a fazer isso... Quer dizer, que eu faço isso já tem um bom tempo. Só que agora eu comecei. Como eu tinha... Aí ficou bem clarinha, ficou beleza. Ficou bem bacana. Mas depois eu voltei a passar a gilete. Aí eu tô percebendo que ficou bem escuro. Como vocês podem ver, ó. Que tão escura. Aí agora eu tô voltando a passar o produtinho de novo. E, gente, resolve muito, tá? Resolve mesmo. Se vocês quiserem participar do grupo do WhatsApp que algumas meninas fizeram pra mim. O link vai ficar aqui embaixo, tá bom? Pra vocês entrarem. Também estão no grupo. E aí vocês podem falar o que quiser comigo. Ou tirar qualquer dúvida, tá bom? É só entrar no grupo do fã clube. E lá vocês falam comigo de bobas, tá bom? Então aí, ó, gente. Vocês já conseguem perceber a diferença quando você vai passando. E você pode passar mais ou menos umas três vezes na semana. Eu nunca passei todos os dias. Mas eu acho que se passar todo dia, acho que não tem problema nenhum. Mas seria bom se você desse um intervalo. Tipo, de um dia. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Eu acho que ia ficar bem bacana. Se for dessa forma. Depois que eu passo aqui, ó. Esfrego bastante. Espero 30 minutos. E tiro com água normal. Tomo banho. Tomo banho normal. E tiro... O celular topou e eu tomei um susto. Você passa o seu produto pra axila, a solução, o seu desodorante, enfim. De boas que você já vai começar a ver uma certa diferença. Gente, se vocês quiserem também passar na virilha, você também pode passar. Dá um resultado grande também. Eu nunca passei na virilha porque não tem necessidade de passar. Não é escura. Acho que é pelo fato de você ser magrinha, né? Então, não tem necessidade de eu passar. Mas na minha axila você vê, ó. Tem o porquê de eu passar. Porque ficou bastante escura por conta da gilete. Eu depilo agora com creme depilatório. E pronto. E pra poder tirar essas manchas escuras aqui que vocês estão vendo. Então, meninas. Viram como é bem fácil, bem simples, né? Então, não deixem de fazer essa misturinha. Vocês vão ver que vai dar um super resultado. Deixa seu like aqui no vídeo se vocês gostaram. E se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família que tá crescendo. Vocês notaram? Gente, muito obrigada por se inscrever. E pelos comentários de vocês. Independente. Construtivo, negativo, enfim. A gente... É um mix de comentário, mas... Que a gente releva e absorve, enfim. Mas, deixe seus comentários. Deixe seu like também. E se inscreva nas minhas redes sociais. O meu Instagram é esse que tá passando aqui embaixo. Mo.Necimento. Me segue lá, tá bom? E manda direct pra mim se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, gente, é isso. Fiz pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!